Juan Pedreira comemorava a vitória da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014, quando foi atingido por um tiro na cabeça, supostamente bala perdida. Oito meses depois, o crime ainda não tem solução. Para a perícia, a exumação do corpo é fundamental para a conclusão do inquérito. Já a família conseguiu o que queria, que o trabalho policial não fosse realizado em uma semana com datas tão marcantes como a formatura de Juan, que teria acontecido nesta quinta-feira. Esse caso da gente não estar preparado, assim como não estamos preparados para a perda e a dor da morte, nós também não estamos preparados em saber que o corpo do nosso inquirido vai ser mexido novamente. O Juan doou todos os órgãos e assim, nós fomos pegos de surpresa e diante de uma semana cheia de homenagem da universidade do curso dele e uma semana de aniversário do pai dele, a gente conseguiu sensibilizar as autoridades para adiar esse caso. A gente tinha feito ensaios com tiros em carcaças para simular situações que a gente precisava conhecer melhor, esmiuçar melhor, e mais os dados que se tinham visto na reprodução simulada. Baseado nisso, todos, foi unânime que a gente precisava realmente dessa exumação. Não é porque a gente deixou de fazer alguma coisa no primeiro momento, é porque a partir desses dados é que se chegou a essa conclusão que isso poderia ser mais alguma coisa. Então, a exumação para a perícia, ela é necessária realmente. O que pode acarretar no futuro? Bem, o que pode acarretar é justamente chegar às mãos do Ministério Público, ele entender que não há substância suficiente para uma denúncia de eventual apontado como responsável por aquele crime e voltar para diligências, inclusive, para pedir a exumação novamente. No dia em que se formaria em Engenharia Mecânica, o jovem estudante de 21 anos foi homenageado pelos colegas que deram o nome da turma de Juan Pedreira Silva. A cerimônia foi muito emocionante, onde teve a participação de todos os formandos, os familiares, agradecer a todos os familiares do Juan que compareceram, os amigos mais próximos. Os familiares só têm a agradecer essa bela homenagem que a Universidade Federal, junto com os amigos concludentes do curso de Engenharia Mecânica, fez ao Juan e que ele vai ficar eternizado em nossa memória, em nossos corações. Emocionados, os pais de Juan preferiram não falar. Para amigos e familiares, a esperança é de que o autor do crime seja punido. Que o caso do rumo seja solucionado e que o acusado seja preso, que até hoje a gente não viu nenhuma resposta concreta com relação a esse crime. Se não for pela justiça dos homens, os familiares já entregou nas mãos de Deus, a justiça de Deus tarda, mas não falha. Então a gente já está assim, tão calejado. Depois do caso do Juan, tantos jovens já vieram a falecer brutalmente, estupidamente, que a gente só quer que a gente tenha mais segurança. Aqui na homenagem do Juan temos crianças, e a gente só quer que essas crianças tenham segurança, e essa juventude tenha um caminho a trilhar com segurança e paz. E a gente só quer que a gente tenha um caminho a trilhar com segurança e paz. Tchau.